É bem do marinho, nem o peixe, nem o homem, também domina o país Nobre do marinho, real, amor, o país é bem bom O que viu até agora, senhor, é o prelúdio de uma verdadeira demonstração de força E ainda tem mais Observem, meu último triunfo, por ganhar um laser, comecem a demonstração Tenho certeza de que nada poderá resistir a uma força tão grande Alegro-me que esteja contente, senhor Embora eu ache desagradável, tendo constantemente que aumentar nosso arsenal Isso tem que ser feito, enquanto todos nós em Atlântida tivermos inimigos como o Bárbaro Atuma e o perverso guerreiro Slash Nenhum inimigo seria tolo de atacar Atlântida agora, senhor Você tem servido bem ao seu monargo, e será muito bem recompensado, senhor O Bárbaro Atuma e o perverso guerreiro Slash 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 O verdadeiro patriota não espera que aconteça Você já concedeu a ele todas as honrarias do reino, Behrá Não resta mais nada para dar, a não ser a sua curva Essa minha querida dova precisa ser cativada Além do mais, Behrá é leal para cultivar tal onde poucos homens não possuem tal ambição Ele é sangue do meu sangue, Bachel Sua lealdade é inquestionável Mas na privatidade de sua fábrica de munição, a lealdade do príncipe Behrá toma uma forma estranha Bem, esse é o plano E cidadãos de Atlântida terão que ser levados a acreditar que Namor é um delicoso Sua língua fala de preição e o preço da preição é muito alto Não temam, seus bolsos se encherão com riquezas assim que a coroa de Atlântida for minha E se você fracassar? Mas eu não fracassarei Atrás daquela porta há uma arma que Namor não vim Minha última arma Mas será usada apenas se necessário para selar minha vitória Agora vamos Espalhem o boato por toda a Atlântida Eu farei o resto Amor, você precisa descer, é um horrível mundo de voar Norma, palavras não podem acabar com o meu reinado Sempre haverá algumas vozes espalhando a semente da desunião Amor, o príncipe Behrá, o príncipe Behrá, eles confirmarão o meu amor pela paz Cidadãos de Atlântida, eu não busco a guerra As munições exibidas são para segurança contra os agressores de nossa terra Não é verdade, meu primo Behrá Eu sei apenas que você ordenou que eu fabricasse essas armas monstruosas Delicoso Delicoso Você sabe que essas armas são para defesa Eu sei E aquele que procura a guerra não merece em nada Longa vida para o príncipe Behrá Longa vida para o príncipe Behrá E se terminar, levem-me essas coisas Quando retornarem, vocês prestarão homenagem a um novo monarca O que é isso? O que é isso? A minha é pra ser. Eu acho que o Dizai é o que. E menos talvez, mas como não. O chefe está tomando alguma traição. Ninguém pode ver se ele não tem. O que Dizai espera por seguir? A coroa de Aranjo. A coroa de Aranjo. E o duelo pelo trono tem início? O que é isso? De repente, dirá quase dos teus ovos. Ou você perceber o anel enganado de Vila, o Príncipe cai. Na morta aí. Não, não pode ser. O golpe não foi tão fácil. O ovo de Atlântida ouça? Na morta! Foi derrotado! E eu, príncipe de Ra, conquistei o direito ao trono. Se o destino está reservado para o monarca de Tornado e sua querida Atlântida. Ele venceu, como disse que pariu. Então vamos nos aprestar a entregar essas mensagens para não sermos alvos da ira do novo monarca. E um pouco mais tarde, no esconderijo de Atulma, você disse que viu isso com seus próprios olhos. Exato. Li-Rá é o novo monarca de Atlântida. Então diga que o exército de seu mestre Atulma estará diante dos portões de Atlântida dentro de uma hora. É outro ponto escondido do reino. E o que você diz de fato é verdade. Hoje é mesmo um dia de alegria. Eu digo que é um novia. Diga ao príncipe de Ra, que eu, Clang, juntar-mei a Atulma imediatamente. Estelaremos a vitória dele. Mas sei que os delissários de Ra soubessem, a sua vitória teve pouca duração. Pois atuais já se recusam a esquecer o seu verdadeiro líder. Ele foi derrotado em uma luta justa. Ele abdicou dos seus direitos do trono. O príncipe de Ra, o nosso registro da marca. O príncipe de Ra, o nosso registro da marca. Não estou derrotado. Ainda tenho minha sugestão. Mais tarde, irá furioso a ponta sua super arma em direção de Atlântida. Somente Namor, por ser metade humano, estará imune. Mas assim que esses raios assentirem a cidade, os atlantianos se curvarão à minha vontade. E a coroa de Atlântida finalmente será minha. No palácio real, eles conseguiram. Eu fui derrotado. Pois é, um amigo de fraqueza. Você ainda é o dono do coração de Deus. Eu não tenho forças para defendê-lo, Sorma. Eu também não tenho o direito de reinar. Existe mais o que um tipo de força. Lota, você está doente? Eu doente? Eu nunca vi as coisas com mais clareza. Como eu estava dizendo, birrar também tem força. E a ele eu dedicarei toda a minha lealdade. Eu não acredito. Parece que meus ouvidos me enganam. Eles se faltaram contra mim. Até você, Bastl. A bebê que namora. Não tinha medo, meu filho. Isso tudo é um complô. Quer ser o responsável por uma revolta civil? Não, Bastl. Nenhuma gota de sangue deve ser derramada ou me curvar a vontade dele. Namor, não, não faça isso. Sem o amor de meu corpo, eu não mereço o direito de reinar. E nem o direito de reinar. O que tem que ter sido? Namor, volte! Se meu príncipe tem que querer de lado, então eu o seu direito. Pois tem ele, a vida não tem nenhum sentido. Com o coração pesado, o príncipe namor deixa a sua amada cidade e então descobre o exército da turma. E de strength também. Com boa força, eles aguardam para comer os restos de Atlântica. Eu posso ter caído, mas ainda daria a minha vida pelo meu reino. Atirem nele! Não, ele deve ser capturado. Querem transformá-lo em mártir? Irrai-se a sério. Capturem-nos! Seguindo o destino por ela mesma escolhido, Lady Dorma observa toda cena. Preciso buscar a vida. Que namorça dá a vida pela Atlântica. Que namorça dá a vida pela Atlântica. Vai querer a vida. Mas tá aqui. Nesse momento, Namor se sacrifica por esse reino. Explico-te, você vai em seu socorro. Seu apelo não será sentido, minha senhora. Ele agora é meu inimigo. É meu! Olhe, veja bem, mira. Aqui está o seu ex-monarca. Coloque no aborto da nave da morte. Eu não temo a morte, mas sei de que seja digna e honrosa. Momento depois, a nave chega ao seu destino. É aqui, ó poderoso primo, que você será destruído. Se fosse uma classe, isso não é digno, seu príncipe. Eu fui enganado. Guerra de conversa. Atirem no arrejento. Feche a entrada rapidamente. Adeus, príncipe submarino. O trono e a coroa de Atlântida agora são negros. É o fim de errado vivo. O valente príncipe chegou finalmente ao fim dentro do poço impenetrável. Toda minha força nunca pare agora. Enquanto o namoro continua sua luta contra uma barreira insuperável, em Atlântida, a angustiada Lady Dorma recebe dois visitantes de listopulose. Vocês são bem-vindos. Então o que querem de mim? Pouco nos importa quem é que senta no trono. Se nos pagarem bem, eu tenho certeza que Viral lhes pagará muito bem. Mas ele é um peso nas mãos de Atuma e Greg. Eles é que irão reinar no final. Isso não pode acontecer. Eu lhes pagarei qualquer coisa se me ajudarem a encontrar o príncipe. Sabemos para onde ele foi levado. Mas se você for conosco, podemos descobrir a razão do poder de Viral sobre Atlântida. É um dos vasos de Viral. Deixa comigo que eu sou um jeito mesmo. Rápido, aqui dentro. Atrás dessa porta está o que Viral chama de sua poderá, mas... Não é a marida mesma que pode visitar a Atlântida. E por exemplo, a máquina é o que tem de virar. Precisa de a carne. Eu vou arrombar a tentadura. Olha, ali no canto. A tentada é para Atlântida. Perdecerá que terá a planta do carro. O novo caminho de Palmeiras se cruzou. E também a arma que precisa. Invasores do laboratório, guardas, capturem-nos. É tarde demais, senhora. Nós somos descobertas. Então eu tenho que ser tirado. E se eu estiver certa, isso libertará o povo de Atlântida do encantamento. Minha super-arma, você a destruiu. Guardas, prenda-na. Prenda-na, eu disse. Acabem-te a me desobedecer. Você não é o nosso soberano. Somente ao crítico e namor devemos lealdade. O encantamento foi quebrado, Viral. Desarmem-na, que esperam receber o seu dinheiro. Já é uma boa recompensa de você de lá. É o seu irmão, crítico e namor. Alô, crítico e namor. Pode ser que repusá-la, Pai. Eu entregaria o meu povo de Atlântida. Trengue e Atuma. Eles o levaram para o Poço Lacral. Alô, crítico e namor. Toda minha nave particular, Trenho e namor. E ninguém te diz aí, tremico e logo. Eu nunca pertei usando toda a minha força, poder, então eu não consigo morrer no ar. Eu acho, distante de 50 anos, leite de seu nome? Eu já falei com o meu povo, mas nunca mais falarei com ele provavelmente. Você tem alguma coisa a dizer antes de eu declarar a sua sentença? Eu imploro, senhor. Preciso de uma chance para corrigir o meu erro. Muito bem, mas somente porque você também é príncipe do tempo. Atum e Crank não sabem da minha volta. Eu quero que vá então e diga-lhes se eles podem invadir Atlântida agora. Ficou maluco? Não faça perguntas, pirra. E se estiver pensando em me trair, lembre-se que suas próprias armas serão usadas contra você. Eu juro que não vou falhar, meu filho. Enquanto isso, no acampamento de Nigo... Ah, finalmente ele está retornando. Amigos, chegou o momento. Os portões de Atlântida estão abertos para vocês. Digam-me todos! Estão passando pelos portões. Preparo! Agora! Cursão é uma cilada! Cursão, mas que pegueu o seu pecado! Vejam como os bandidos podem me apavorar. Tem bem rápido, André. Eu vou atrás dele. Não, não. Tem que ir. Em algum lugar no meio do mar, ele poderá descobrir o verdadeiro significado do espírito. E enquanto o Atlântida retorna à vida normal... Há uma coisa que eu não consigo entender. Os primeiros sucumbiam raios hipnóticos das super-asmas de pirra. Porque existe uma força mais forte que qualquer alma. A força não quer fazer o amor. Que zoar os itáminos... A força é uma coisa. Que nem um pinchito é um homem. Também domina os mares. Todos osazioni que ap tulam. Cura ou não se detêm, E a luz similar. E a luz другими... A CIDADE NO BRASIL